Gente, eu estou em Ferreira da Costa, é uma loja nova que tem aqui em João Pessoa, que fica próximo ao Carrefour. Ela é uma loja enorme, tem tudo para o lar, tipo desde construção até tudo para o lar, tipo coisas de cozinha, armário, prateleira, tudo para a sua casa, entendeu? Tem tipo vasos sanitários, tem um monte de coisa, eu vim ver se eu comprava umas prateleiras. Ó gente, tem tudo para o lar, tem até coisas de cozinha. Aqui tem chaleira de café, aqui tem chaleira de aço de café, R$ 34,90. Jarra de aço também R$ 34,90, tem de tudo um pouco, eu vou andar um pouco mais e mostro para vocês o que é que tem tanto. Tem tudo para o lar, gente, tudo para o lar mesmo, tipo desde construção até tudo para a sua casa, tipo você quer organizar a sua casinha, aqui tem tudo, você vai encontrar tudo. Aqui temos toalhas, olha os preços, tem a de poá, que é de R$ 7,90 e tem a outra de banho, que é R$ 9,90. E elas são, gente, santistas, elas são toalhas boas, elas eram de R$ 21,90 de banho, tá? Ela é uma marca bem boa, bem acolchoada, gostei bastante. Ó, temos também, ó, liquidificador, quando eu estava procurando meu liquidificador, eu não sabia que tinha essa loja. Mas olha só, liquidificador da Cadence por R$ 69,00, fica, para quem é de João Pessoa, fica na estrada de Cabedelo. É uma loja, tudo de construção e decoração para o lar, gente, eu já achei isso muito desachadinho, vou deixar aqui para vocês estarem vendo, tá? Eu não conhecia a loja, aí eu vi uma colega minha divulgando, né? Divulgando não, eu vi uma colega minha postando umas coisas lá no Facebook dela, então eu vim conferir, estou levando algumas coisas. Olha só, gente, ó, esse baldezinho, ó, eu tenho um dele, só que não é dessa marca, é de outra, mas é dessa marca noviça, tá? De R$ 79,90, deu R$ 80,00 por R$ 49,90, um super achadinho, tá? É o Mop de limpeza, gostei bastante do preço, olha só, só R$ 49,90. E o motivo de eu ter vindo aqui, gente, ó, foi essas prateleiras. Ó, de R$ 79,90 por R$ 39,90, ó, ela vem, ó, para vocês verem, deixa eu mostrar aqui a vocês, ela vem três prateleiras, ó, ela é na cor branca, ela é de madeira, e ainda vem, gente, os acessórioszinhos para você colocar ela no lugar com a furadeira. Então, eu achei muito bom, gente, ou seja, você paga menos de R$ 20,00 em cada um, não sai nem R$ 15,00, ou seja, três prateleiras por R$ 39,90, olha só. Eu já estou levando, né, já garanti o meu, já garanti a minha, né? Olha só, gente, super achadinho também, gente, olha, armário de banheiro com pia e espelho, olha só, tem diversas cores, ó, tem preto, tem essa cor aqui mais clarinha, tem essa cor aqui que eu acho que é marfim, ou seja, marfim, essa outra cor aqui, eu não sei o nome, não sei se é mogno. Por, por apenas, gente, olha só, super achadinho, gente, ó, R$ 129,00, R$ 129,00, era de R$ 199,00 por apenas R$ 129,00, na, olha só, Ferreira Costa, tá? Estou amando essa loja, gente, vou andar um pouco mais para mostrar mais coisa para vocês. Olha só, gente, a pia como é, olha só, gente, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó, aqui tem um espelhinho que é dela, que põe ela ali em cima e ela fica assim, ó. Ó, deste modelo, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó, apenas R$ 129,00, amei, 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 amei mesmo. Ferro da Breck & Decker, ó, R$ 49,90, da marca Breck & Decker, amei, R$ 49,90 e tábua de passar por R$ 69,90, ó. R$ 49,90 o ferro e tábua de passar R$ 69,90. E, gente, aqui é enorme, olha só, gente, ó, se eu não me engano, é maior do que o atacadão, é enorme, 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 olha só. Então, gente, como eu disse a vocês, aqui tem tudo de decoração, ó, nessa seção aqui, ó, várias taças, vários copos, diversos preços. Ó, vários preços, pra quem gosta de tomar chope, né? Para tudo, gente, super achadinho, essa jarra por R$ 9,90, ó, jarras coloridas, ó. Tá linda, gente, isso aqui, ó, pra colocar água na sua geladeira, você receber uma visita e... Por receber alguém assim, ó, por dar água a alguém nessa jarra, isso é um luxo, ó, tem verde, tem rosa, tem vermelha, tem amarela, tem branca, né, transparente. Ou seja, apenas R$ 9,90. Olha só isso aqui, gente, ó. Aqueles mopizinhos que eu já tive muito desse, mas até conheci meu mopizinho, que esfregão, né, que aí eu fiz a troca. Olha só, uma roda gigante. Vários liquidificadores. Quando eu fui comprar meu liquidificador, se eu soubesse, eu tinha vindo comprar aqui, porque eu queria desse assim, ó, de... do copozinho de plástico. Da marca Valita. Gente, aqui é enorme. Vocês estão vendo, gente, é enorme. Tô gravando, as pessoas estão olhando, mas eu não tô nem aí, porque, gente, mais de dois anos de canal, já perdi, foi a vergonha de gravar já. Tô gravando, gente, mais de dois anos de canal, já perdi, foi a vergonha de gravar já. E espelho, gente, ó, para banheiro, ó. Armariozinho, né, com espelho, ó. Isso aqui é o de plástico, armário com espelho. Apenas, ó, R$ 35,90, meio preço. Ó, gente, R$ 26,90, aqueles kitzinhos, gente, ó, de colocar em banheiro, que vem a saboneteirazinha, vem aquele acessóriozinho de pendurar toalho redondo e esse outro aqui, ó. Tem um porta-papel higiênico, tem bastante coisa, gente, eu amei. Tão lindo, né, gente? Esse kitzinho, apenas, gente, ó, R$ 26,90, adorei. Kitzinho para banheiro, né? Só que é muito chique, gente, você colocar no seu banheiro.